Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Centro de Juquitiba, presente secretário de obras, senhor Marques Alves, secretário de gestão, senhor Alexandre Pontes, secretário de administração, senhor Jair Lupinati. Senhor Jair, o que se dá a essa obra aqui? Na verdade não é uma obra, isso aqui é uma árvore natal, que nós, o ano passado, iluminamos a cidade, fizemos aqui uma árvore natal, uma pequena rotatória, e fizemos o bairro do Barnabés, e esse ano o prefeito me chamou, determinou que nós fizéssemos novamente a decoração natalina. Mas como todo mundo sabe que esse ano foi um ano muito dificultoso financeiramente para a prefeitura, então nós propusemos a fazer uma árvore natal, e estamos improvisando um poste de luz, uma árvore que já está feita uma estrutura, e agora vai começar todo o cabeamento, o revestimento e a decoração, e em seguida a iluminação. Ao lado dessa árvore vai acontecer uma outra coisa, que eu prefiro deixar para mostrar assim que estiver pronto. E depois daqui o eletricista segue com a secretaria de Barnabés, para decorar e iluminar a pracinha do Barnabés também. Certo. Secretário Marques Alves, tem previsão de quando vai ser inaugurada a árvore? Olha, a previsão nossa é até sexta-feira, para ter a inauguração da loja, que vai depender de alguma coisa climática, se tiver a chover alguma coisa pode atrasar. Mas o Jair já chamou todo o grupo de estagiários para poder ajudar na decoração da árvore, então acreditamos que até sexta-feira, se não houver nenhum conveniente... Sexta-feira a gente entrega, o Marcão e o pessoal dele como estagiários, entrega a árvore decorada. A inauguração vai ser sábado. Sábado. Isso. Então, sabadão... Sabadão. E vai ser os estagiários? Estagiários do... É, nós temos 30 estagiários, todos eles estão convocados, na parte mais difícil são os homens, na parte de decoração as mulheres, todos eles vão participar, juntamente com a Secretaria de Educação, o pessoal que vem para cá também, para dar uma mão na quinta e na sexta. Jair, vocês não tiveram tempo hábil para fazer o outro projeto, que é o da roda d'água, né? Mas ainda segue de pé esse projeto? Não, não é que nós não tivemos tempo, nós tivemos tempo hábil, nós não tivemos condições financeiras, porque o prefeito, em reunião com o secretário, priorizou outras questões e aí sacramentou a questão de não fazer este ano. O projeto segue, tanto a Secretaria de Obras quanto a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento já fizeram, o projeto está elaborado, começa assim o ano que vem. É uma obra que vai ser inaugurada no aniversário da cidade, aí sem correria, aí sem pressa, sem nada. Mas o projeto continua e está pronto para ser executado. Tá certo, então. Bom dia para vocês e boa sorte. Obrigado.